E o meu barraco balançou, mas não cair Soca pau caiu, reou de um senhor que foi Deus que construiu O meu barraco balançou, mas não cair O meu barraco balançou, mas não cair Soca pau caiu, reou de um senhor que foi Deus que construiu Foi sobre Angba em manhã tão ferosa Eu sou suízz, habangu meu barração E que eu tomei e te pôr a mim, eu vou chorar Os inimigos estão pensando em um sombrado Com meu barato eu balançou mais um carinho Tanto cairá que hoje em você eu se construí Com meu barato eu balançou mais um carinho Tanto cairá que hoje em você eu se construí O abcércio é feito a base de fé E as paredes com as paláxas de Jesus E o seu testo com peado de sabido E o abcércio é tão peste a grande dor Com meu barato eu balançou mais um carinho Tanto cairá que hoje em você eu se construí Com meu barato eu balançou mais um carinho Com meu barato eu balançou mais um carinho Não cairá que hoje em você eu se construí E não tem hora pra sair ou pra chegar Com meu barato eu balançou mais um carinho Com meu barato eu balançou mais um carinho Com meu barato eu balançou mais um carinho Tchau, tchau.